Oi, tudo bem com vocês? Hoje, o PET Fisioterapia Unifal veio trazer mais um tema legal para vocês e para isso foi usado como base o artigo realizado na Universidade Federal de Alfenas intitulado Efeitos do Método Easy Stretching na Função Respiratória e Postura de Respiradores Bucal. Então, bora entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Respirar é algo tão instintivo e reflexo que já o fazemos no primeiro momento de vida fora do útero. Através da respiração nasal, o ar chega até os pulmões já filtrado, aquecido e umidificado. E não só por isso é importante respirar pelo nariz, mas também porque esse tipo de respiração permite o desenvolvimento adequado das estruturas do sistema estomatognático, ou seja, estruturas ósseas, dentárias, musculares, glandulares, nervosos e articulares, envolvidas com a função da cavidade oral. Quando a respiração é bucal, ocorre interferência na tonicidade, postura e mobilidade, podendo gerar hábitos orais viciosos e interferir na fala. Quando o indivíduo respira pela boca, ele tende a protrair e a estender a cabeça, o que retifica o trajeto aéreo e causa elevação do oceóide. Além disso, outras alterações posturais podem adivir da anteriorização da cabeça, como a protrusão dos ombros, a elevação e a abdução das escápulas, a depressão da região torácica, hiperextensão dos joelhos, os pés planos e os equilíbrios musculares. Mas aí a gente fica se perguntando, por que isso acontece? Essas compensações podem ser explicadas pelo fato de nossos músculos serem organizados em cadeias musculares e agirem sinergicamente com o objetivo de manter o equilíbrio postural. Mas a fisioterapia pode ajudar. Ela possui papel fundamental, pois melhora a instrui a respiração, melhora a ventilação pulmonar, previne e corrige as deformidades torácicas e alterações posturais, além de reeducar a musculatura envolvida nas alterações apresentadas. E para buscar mais alternativas para estes problemas, o estudo avaliou a postura corporal através de fotografias no plano frontal anterior e posterior e no plano sagital. Também avaliou a capacidade respiratória por meio de cirtometria, peak flow, pressão expiratória máxima e pressão expiratória máxima de jovens respiradores bucais. As medidas foram realizadas antes e depois de seis meses de tratamento, totalizando 12 sessões em grupos com exercícios de isostressing, aplicadas por um fisioterapeuta com duração de uma hora. Após a análise dos dados, os resultados da análise postural demonstram a presença de alterações significativas apenas para os ângulos das articulações externo-clavicular, espinhas ilíacas anterosperiores e espinhas pósterosperiores. Para as avaliações expiratórias, as respostas posteriores à prática de isostressing são mais evidentes para a pressão expiratória máxima. Portanto, pode-se observar que, após a intervenção pelo método isostressing, houve alteração na postura torácica e na força da musculatura expiratória das crianças respiradoras bucais. Bacana, né? Para saber mais como foram realizadas as medidas e também como esses resultados se relacionam a outros achados na literatura, acesse o link do artigo na descrição do vídeo e leia na íntegra. E por hoje é só, pessoal! Não se esqueçam de dar o like no vídeo e curtir a nossa página no Face. Ah, e se inscrevam aqui no canal para não perder nada, hein? Obrigada e até a próxima! E até a próxima!